E aí galera, tudo de boa? Noc de volta em mais um vídeo aqui no canal e estamos aqui agora em um vídeo diferente, em um jogo diferente, onde é que eu tô? Que lugar é esse? Bom galera, estou aqui no jogo Survival Craft 2, porque faz muito tempo que eu não jogo esse jogo e eu gostava muito de jogar ele há uns 5, 4 anos atrás, faz bastante tempo mesmo, e eu fiquei com vontade de jogar ele, então eu tô fazendo esse vídeo aqui, e eu não lembro muita coisa sobre esse jogo, inclusive eu não lembrava que ele tinha uma musiquinha, ó, se liga. Pois é, ele tem uma musiquinha bem interessante, acho que tem outras também, mas eu vou descobrindo o resto das coisas enquanto eu jogo. Bom, aqui na tela inicial a gente já vê que tem alguns botões, Play, Content, Settings, e eu não sei se tem como colocar o jogo em português, não, não tem como mudar o idioma. Então vamos começar a nossa aventura, vamos clicar aqui em Play, New World, e colocar o nome do mundo, né, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver, vou colocar aqui Sobrevivendo, é isso. A seed vai ser aleatória, o modo de jogo, Challenging, Cruel, Criativo, Harmless. Ah, esse modo Harmless parece que muito dano do jogo é removido, então ele fica tipo mais fácil. E Challenge é o modo normal, então vamos normal, é Starting Position, tem fácil, médio, difícil, que é o lugar onde eu nasço, né, se vai ser um lugar fácil, médio, difícil. Eu vou colocar médio, tá, e tem aqui mudar opções no mundo, deixa eu ver, acho que eu não vou mudar nada não, vou deixar padrão. E é isso, vou aqui, Setup Players, acho que é pra selecionar o seu personagem, né, o nome dele é Walter, eu não sabia disso, vou colocar aqui Knock. Tem como selecionar aqui masculino ou feminino, vou deixar o véi barbudo mesmo. Tem como colocar outras skins aqui também, tem esse carinha aqui, tem esse aqui, e tem esse. Eu vou deixar o padrão, e vamos clicar em Play, tá, começando a aventura. O jogo começa assim mesmo, com um barquinho, e a gente começa aqui onde seria tipo uma ilha, mas eu acho que não é uma ilha. E eu gosto da movimentação desse jogo, e ele é bem bonito, como vocês podem ver, ó, tem um céu, é... Tá, se eu clico nesse botão Look, eu pulo, aparentemente, e eu posso me mover aqui nesse Move, é como se fosse um joystick. Vocês podem ver que tem muitos animais aqui, várias coisas interessantes, tipo, que não tem no Minecraft, né, o sol é redondo também. E lá embaixo, vocês podem ver que tem umas coisas diferentes, tipo, level, e tem um sensor de temperatura também. Enfim, vamos começar aqui quebrando a madeira, eita, cara. Vamos começar aqui quebrando a madeira, normalmente. E eu tenho que dar um jeito de conseguir comida, porque pelo que eu lembro desse jogo, é muito difícil sobreviver. Não é tão fácil quanto o Minecraft. E eu, sinceramente, eu não sei se vocês vão gostar desse vídeo também, porque é o primeiro vídeo diferente que eu trago no canal. Então, se vocês gostarem, comentem abaixo, pois se vocês gostarem desse vídeo, eu vou estar trazendo mais. E, bom, eu não vou quebrar essa árvore inteira. Vou deixar ela flutando mesmo, porque é muito chato quebrar essas árvores gigantes. A gente pode ver uma caverna ali, e talvez a gente pode até ficar nela a primeira noite, né? Deixa eu ver. Mas, às vezes, eu tenho que tomar cuidado. Oxe. Beleza. Às vezes, tem que tomar cuidado, porque nessas cavernas, pode ter um animal selvagem, tipo um urso. Tá, vamos lá. Se eu clicar nesse quadradinho, eu posso craftar, exatamente. E eu não lembro como funciona. Calma. Caramba, eu não consigo fazer nada. Como é que faz isso, madeira mesmo? Eu tô vendo que eu vou morrer muito. De crafting. Calma, eu consegui fazer algo. Eu segurei no item. Ah, é assim, então. Deixa eu colocar tudo aqui. Ué, como é que eu tiro o item? Ah! Ah, agora eu entendi. Eu tenho que arrastar o item. Beleza. Era mais simples do que eu pensava. Eu esqueci muita coisa desse jogo, né? Será que eu consigo matar um passarinho, velho? Porque eu vou precisar de comida. E já é meio dia. Eu tô ferrado. Ah, o passarinho voa. Eu já tô ficando com fome. Vocês tão ouvindo isso? Eu fiquei cansado. Eu tinha esquecido disso. O personagem fica cansado. É muito difícil mesmo jogar esse jogo. Um ovo. Tá, eu tenho um ovo, pelo menos. Dá pra eu esquentar ele se eu ficar com fome. Ah, e nesse jogo também não tem como correr. Só tem como andar nessa velocidade que eu tô mesmo. Ah, você está levemente com fome? Caramba. Será que não tem alguma forma fácil de eu conseguir comida? Tá, seguinte. Eu vou pegar mais algumas madeiras e folhas. Que vai ser pra eu passar a minha primeira noite lá naquele abrigo. Que eu consegui, né? O bom é que eu consigo pegar algumas folhas com a própria mão. E isso vai ser importante pra gente ter um lugar macio pra eu dormir. Porque nesse jogo não tem cama. Então eu só vou conseguir dormir se for um lugar macio. E começou a chover, né? Cara, esse jogo é muito legal, velho. É bem, tipo... É imersivo e é bonito. É diferente também do Minecraft. Tem várias coisas nesse jogo que são diferentes do Minecraft. E a maioria delas eu só vou conseguir se eu tiver, tipo... Bem... Bem avançado no jogo. E... Onde está o sol? Não dá pra ver o sol. Mas de qualquer forma é melhor voltar logo. Outro ovo! Nossa, que sorte! Você podia achar mais um, né? Isso é um... Isso é um trovão. É melhor entrar aqui na caverna. Vocês viram o raio. Caramba! Eu vou me tampar aqui. E eu vou fazer também uma... Uma crafting table. Já tô aprendendo de novo a jogar esse negócio. Vou fazer nela uma porta. Deixa eu ver se é igual ao crafting do Minecraft. É... Nice. Tá. Eu acho que eu já tô seguro. Essa parte de baixo eu vou tampar ela. Eu vou ficar nessa altura aqui. Deixa eu ver... Eu tenho mais madeira aqui. Eu sempre quis fazer vídeo desse jogo. Eu não sei porque eu nunca fiz. Mas... O importante é o que eu tô fazendo agora. E o problema é que eu tô com pouca madeira também. Mas... Olha só. Eu acho que eu consigo fazer uma picareta aqui. Stick. E com os sticks eu ponho aqui a madeira. Calma. Faça um machado de pedra. Eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Como eu vou fazer um machado de pedra sem ter alguma coisa de madeira? Hora de comer algo. Eu fiz ovos, mas... Como é que eu vou comer? Será que eu consigo arrastar aqui pra boca? Funcionou! Eu sabia que era assim. Eu não lembrava que apareciam essas legendinhas aí embaixo. E isso é muito legal pra eu saber o que eu preciso fazer no jogo. O problema é que é inglês, né? Seria muito legal se fosse em português. E olha, tá anoitecendo. Eu quero testar agora se eu vou conseguir dormir. Eu sei que eu tenho que colocar as folhinhas no chão. Tenho que ficar em cima. Ou eu consigo dormir na madeira mesmo. Eu não sei. Eu vou testar dormir na madeira. Mas eu sei que em cima da folha eu consigo. Deixa eu tentar dormir. Pra dormir eu vou aqui nessa pessoinha do lado. E clico em... Nesse botãozinho de dormir. Funcionou! Consegui dormir na madeira. Eu posso também clicar na tela pra acordar mais cedo. Mas eu vou esperar. Quero ver quanto tempo demora. É, parece que demora um pouquinho. Consegui! É um novo dia! Bom dia! É um novo dia na ilha de Tipora. Desculpa, eu precisava fazer isso. Beleza. O que eu quero saber agora... Ih... Tem uns lobos ali. Eu acho que eles atacam. Hora de comer algo. Verdade, verdade. É o café da manhã, né? Vamos lá. Comer esse ovo. Tá, meu objetivo agora é conseguir mais comida. Porque é muito ruim passar fome nesse jogo. Eu também quero pegar mais madeira. Porque eu fiquei sem. Eu lembro que dá pra fazer uma lança no jogo. Aí a gente consegue jogar a lança no pássaro e ele morre, eu acho. Vou pegar só mais um pouquinho de madeira e vou procurar comida. Calma aí, será que eu consigo fazer uma lança de madeira? Beleza, peguei algumas madeiras. E agora eu vou fazer outra crafting table. Vamos lá. Agora eu vou botar ela aqui. Deixa eu ver, será que dá pra fazer uma pá? Eu não consigo fazer nada. Será que eu consigo pegar a pedra com a mão? Hora de comer algo, mas eu não tenho comida. Será que eu dou sorte de novo de achar ovo aqui no chão? Será que eu consigo comer mato? Eu consigo pegar o mato. Vou pegar esse aqui também. Não, não dá. Mano, é muito difícil sobreviver nesse jogo. E eu não lembro como faz nada. Eu jogava esse jogo mais era no modo criativo, porque tem como fazer umas... uns móveis nesse jogo. Tipo, do jeito que você quiser. É bem legal. Eu sei que dá pra eu fazer armadilha no jogo. Aí no dia seguinte às vezes tem bicho morto lá. Só que... Pera, eu acho que eu lembro como faz. Deixa eu tentar aqui. Era uma coisa assim, velho. Mas... Ah, não lembro. Tá, ferrou. Será que eu consigo pegar a pedra com a mão? Deixa eu tentar. Eu acho que não vai dar certo. Funcionou? Nem ferrando. Tá, eu vou fazer o machado de pedra como ele pediu pra eu fazer. Não sei se essa é a forma certa de pegar as primeiras pedras do jogo, mas eu tô pegando. Beleza, eu peguei. Acho que agora vai dar certo, né? Olha, apareceu outra coisa. Oxe, é o machado. Qual a diferença do machado com uma pedra e do machado com três pedras? Eu vou fazer o com uma pedra só. Use uma fornalha pra esquentar esse item. Eu não tô entendendo as ideias desse jogo, não. Será que eu arrisco matar um daqueles lobos? Acho que se eu bater em um, os outros vão vir em mim. Olha, eles não atacam. Eu sei que eles atacavam. Eles atacam sim. Eu vou morrer. Corre. Corre, corre. Por que eles estão me atacando? Antes não estavam. Consegui fugir. Eu, hein? Assombração. Tá, será que eu consigo fazer um baú? Fiz um baú. Será que eu consigo fazer alguma coisa com isso aqui? Consegui! Assim faz o espinho. Eu não lembrava. Tá, eu acho que eu preciso de fazer mais espinhos. Beleza, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer uma armadilha pra esses safadinhos. Tá anoitecendo, tem que fazer logo. Você cava assim dois pra baixo. Eu fiz oito, então não vai dar pra fazer certinho, mas acho que assim dá. Olha, tá voando tudo em mim. Tá, agora eu vou dormir rapidamente. E vamos ver se no dia seguinte vai ter comida ali. Eu dormi no macio dessa vez. E a mimir. Eu acho que se eu clicar na tela pra acordar mais cedo, eu vou acordar no meio da noite. E não sei se eu ia conseguir dormir de novo. Mas amanheceu. E vamos ver se tem alguma coisa. Se não tiver, eu tô ferrado. Espero que eles não me ataquem. É, não tem nada. Errou, eu tô com fome. Olha a minha barra de fome. É, agora eu vou ter que... Não sei. Eu vou fazer mais armadilhas. Mano, eu tô começando a morrer porque eu tô com fome. Deixa eu colocar as armadilhas aqui. Isso é um loboiano. Parece um loboiano. E só colocar esses três aqui. Beleza. Acho que agora tá melhor a armadilha. Só que eu não sei se vai funcionar porque tá no deserto. Talvez funcionava melhor se eu fizesse lá onde tem a floresta. Eu acho que eu vou morrer de fome. Será que eu dou conta de matar esses bichos aqui? Eu vou tentar. Ah, minha tela bugou. Peraí, peraí. Vem cá, vem cá. Você tá morrendo. Eu sei que você tá morrendo. Olha ele fugindo de mim até o infinito, velho. Eu preciso de comida. Não foge. Não foge. Acho que já era. Ele vai correr de mim pra sempre. Peraí. Ah, tem uns peixes na água. Peraí, tem uma coisa ali. Ele morreu? Parece que ele morreu de queda. Ou foi essas piranhas que matou ele? Eu lembro que isso aqui não é peixe normal. Isso é piranha. Ah! Eles estão me atacando fora da água. Como assim? Que peixe é esse? Agora eu sei como a Yana morreu. E eu tô com dois de vida. Acho que a minha jornada, a minha vida vai terminar por aqui. Eu vou morrer de fome nessa ilha deserta. E não podia fazer nada a respeito. Eu tô cansado. Tô na chuva. Tô com pouca vida. Morrendo de fome. É o fim mesmo. É... Deixa eu tentar olhar pra vocês aqui. Ah, não consigo. Então, galera. Eu não sei como conseguir comida nesse jogo sem ser com armadilha. E ela não funcionou. Ó, achei ovo. Tá, deixa eu comer rapidamente. Tá, comi alguma coisa, pelo menos. Mas, eu acho que o episódio vai ficar por aqui. Se vocês quiserem mais, comenta aí. E eu vou tentar descobrir como conseguir comida nesse jogo de uma forma melhor. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.